Eu acho que essa pergunta, assim, seria o que te move? Como você vai criando essas artimanhas para que aquilo te encante diariamente, para aquilo que seja um desafio, para que aquilo te canse, mas que não te faça desistir. Eu vou levar isso em uma seriedade, assim. Então, aluguei espaço e comecei. E está sendo muito rápido, assim, para mim. Tem pessoal de música, tem cinema, quadrinhos, design, ilustração. Cara, tem um pouco de tudo. E cada um faz um pouco de tudo, né? Cara, tem a caixa maluca aqui. Desenho que não deu certo. Apesar que aí depois eu volto nele e faço ele dar certo, sei lá. Postal. Ah, o livro que eu comprei, que veio com uma dedicatória de alguém. Coisa que eu acho que é no ateliê. Provavelmente você quer algum fotolito de alguma coisa, que eu achei legal. Que ninguém deu por falta ainda. Às vezes você tem uma coisa na cabeça, às vezes você tem ela meio clara, às vezes você tem ela só um rumo. Então, essas imagens me ajudam, às vezes, a me situar dentro de um... Ah, eu quero ir para cá. Ah, isso aqui me interessa. Esse desenho que você faz corriqueiro, caderno, anotando. Você está falando no telefone, você anota alguma coisa. Ou está conversando no bar, assim. E como para mim é difícil trazer isso, né? A partir do momento que eu sou artista e penso, desenho como trabalho, como que eu vou, claro, fazer um desenho, só um desenho.